Você estava com saudade de mim? Eu também estava, passei a última semana aí no interior visitando meu pai que eu já não via há meses e foi muito legal para poder dar uma descansada, aproveitar a data FIFA para poder recuperar as energias, porque eu vinha num ritmo intenso, sem férias, sem nada desde a época do Brasileirão, mas agora estou de volta aqui com os vídeos do canal, então se você curte o canal do Quero Apostar, não deixe já de deixar o seu like e a sua inscrição no seu vídeo, caso você ainda não for inscrito. Inclusive a promoção de R$ 95 mil com sorteio de prêmios para vocês vai ser divulgada lá no nosso Instagram BRMV, se você não participa é só ir lá no arroba Tiquinho QA. Hoje eu quero trazer para vocês 5 dicas super maneiras de livros para poder você melhorar como apostador e essas dicas incríveis vão rolar depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Eu sou o Tiquinho e hoje quero trazer para vocês os 5 melhores livros para você melhorar como apostador. Muita gente deixa de estudar, de pegar conhecimento por conta muitas vezes de preguiça ou de não ter acesso, não ter conhecimento, de que existem bons materiais, materiais acessíveis, baratinhos para você melhorar o seu conhecimento como apostador. Nem só de cursos e vídeos vivem os apostadores e grande parte dos livros tem um conteúdo muito denso e às vezes uma frase que você lê dá o despertar que muda toda a sua percepção sobre apostas esportivas. Então eu particularmente gosto muito desse tipo de conteúdo, embora entenda que no mundo de hoje as pessoas têm um pouco de preguiça de ler, mas aqueles que se dedicam e aqueles que buscam conhecimento, já dizia E.T. Bilu, vão evoluir bastante. Eu vou trazer para vocês aqui os materiais, beleza? Então vamos ao top 5 aí de melhores livros, começando com não um, mas três livros, uma triologia, que é a triologia Aprendendo Apostas Esportivas, escrita por mim, onde a gente tem aí três livros que vão pegar todo o caminho do apostador. Então no livro 1 a gente tem aí o passo a passo de como você iniciar nas casas de apostas, os primeiros passos, depósito, registro, como funcionam os mercados, as metodologias, todo o funcionamento básico das apostas está descrito em forma tutorial para esse livro aí. Então é um livro bem para iniciante mesmo, para quem está começando nas apostas com esse guia básico. Já no volume 2 eu dou o passo a passo para você analisar um jogo de futebol. Então é um livro que tem o nome Tornando-se Um Profissional, porque você vai entender as maneiras objetivas e subjetivas de se analisar uma partida de futebol. É um livro muito interessante também, que traz insights bem interessantes sobre a análise de um jogo e o que eu levo em consideração para poder apostar de uma partida. Óbvio que deu uma mexidinha ao longo dos anos, mas a grande base, o grande cerne está lá nesse livro 2. No terceiro livro a gente tem o que eu considero um dos melhores conteúdos já produzidos sobre apostas esportivas aqui no Brasil, em língua portuguesa. E modéstia à parte, a modéstia passa longe mesmo nesse caso, porque é um livro realmente muito bom. É o livro 3, Mindset do Apostador, que trata aí sobre o aspecto psicológico e o que o apostador precisa fazer para poder trabalhar esse lado e evoluir na questão mental e ter um desenvolvimento melhor. É um livro que vez ou outra eu me pego lendo e relendo para poder reforçar conceitos, porque a gente não vira sólido mentalmente tão rápido assim. Então esse terceiro livro é um livro muito legal. Então essa trilogia é algo que você deve ter com certeza aí na sua biblioteca. Inclusive a gente está com uma promoção para adquirir esses três livros, uma promoção bem maneira, onde você se registrando na casa parceira que está patrocinando essa promoção e fazer qualquer depósito, você ganha esses três livros. O depósito não dá o valor nem de um só, quanto mais dos três. Então é uma promoção muito maneira para poder realmente tornar esses livros acessíveis. O link para participar dessa promoção, que vai só até o dia 31 de março, está aqui na descrição. Vamos ao segundo livro do nosso top 5, que é o livro Trading the Zone, do Mark Douglas. Praticamente uma bíblia dos traders esportivos. Todo mundo que é do trader esportivo já deve ter visto esse livro recomendado. Ele é realmente leitura obrigatória e ele tem em português, é traduzido, tem em PDF. Se você digitar no Google você vai conseguir ter acesso a esse material. Inclusive eu tenho ele em audiolivro. Se você tem interesse de que eu poste esse livro em audiolivro aqui no YouTube, no canal, são mais de cinco horas. Deixa o comentário aqui para eu disponibilizar para vocês. Beleza? E nesse livro o Mark Douglas aborda também o lado psicológico do trader, os medos. Ele vai abordando os medos mais comuns e erros mais frequentes mentais que os traders cometem ao operar. E ele vai abordando cada um desses temas e te deixando ciente dos riscos e ciente dos aspectos mentais que fazem você desenvolver como trader. Então é um livro também de leitura obrigatória para esse lado psicológico, mas voltado para o lado do trading esportivo. Então Mark Douglas, Trading the Zone é a nossa segunda recomendação. O terceiro livro que eu quero trazer para vocês é a Equação do Sucesso do Malcolm J. Malbussan. Não sei se estou falando certo, mas acredito que é assim a pronúncia. E ele fala basicamente do papel que a sorte e o azar tem, não só nas suas apostas, mas no seu dia a dia. E que você deve estar preparado para ter sorte e ter azar e saber que a sua habilidade é um fator preponderante. A gente geralmente assume que as nossas apostas ganhas são por habilidade e as suas perdidas são por azar. Mas a gente tem que ter a visão do impacto que a sorte tem, tanto para as apostas serem ganhas, quanto para elas no azar e delas serem perdidas. E que não é só isso que determina o seu papel como apostador. Então é um ensaio sobre o papel da sorte do azar e que vai te dar uma noção macro do que é o papel disso. E para você entender que no longo prazo, que a gente fala sempre, isso não deve ser tão impactante como a sua habilidade. Embora elas estejam sempre presentes, não só nas apostas, mas em tudo que cerceia a nossa vida. Então é uma leitura bastante interessante também, importantíssima para quem é apostador. O quarto livro, vou até pegar uma colinha aqui para poder ler porque a pronúncia é bem difícil. É Squares and Sharks, Suckers and Sharks, do Joseph Bucadal. É basicamente a ciência, psicologia e filosofia das apostas. Esse é um conteúdo em inglês, uma leitura bem densa. Ele obviamente vai ter uma barreira para a imensa maioria das pessoas. Mas quem se dispor a ler esse livro vai encontrar um verdadeiro tratado sobre as apostas esportivas e a questão das probabilidades. Algo que matematicamente está inerente à sua qualidade como apostador de encontrar e ver, de entender como funciona a mecânica das apostas. Então esse livro é um livro que mudou totalmente o meu norte de como calcular e ver de uma aposta. De como entender as matemáticas, as apostas influenciadas tanto nas casas de apostas como refletidas em cada cotação. E como você pode matematicamente garantir que você tem EV em longo prazo. Muita gente atribui o valor a feeling, a coisas quase que sobrenaturais. Quando EV, na verdade, é uma forma pura e simples matemática que você consegue exatamente calcular uma bet, se ela tem EV ou não. Dada, óbvio, todos os conceitos que você tem de análise de jogos, fatores objetivos e subjetivos que você consegue analisar. Mas esse livro, que ainda, infelizmente, não tem tradução em português, se alguém tiver disponibilidade de ler e capacidade de ler, leia porque ele realmente vai mudar totalmente a sua visão sobre apostas esportivas nessa questão das probabilidades. É um tratado realmente excelente e leitura praticamente obrigatória para quem quer se especializar na modalidade. Quinto e último livro da série de recomendações aí para você. Esse livro é imperdível também. Ele não é tanto sobre a teoria das apostas como foram os últimos, mas ele é um livro que conta a história de um apostador. Não é meio que um romance, mas é uma trajetória de vida que é digna de um filme, na verdade. E é o Enemy Number One. A história de um apostador, que inclusive é o autor do livro, que em oito anos ganhou mais de dez milhões de libras das casas de apostas. E ele parecia que estava com a vida dele toda feita, quando de repente um mafioso meio que o ameaça e ele passa por todo esse momento conturbado e tem que depor no julgamento do cara depois que esse criminoso é pego. Ele é vítima de extorsão, né? E aí ele depõe com o colete à prova de barra e tal. É a vida dele meio que dando uma reviravolta por conta dessa extorsão. E aí depois ele volta e vai de novo aí, ao longo dos tempos, bater nas casas de novo de uma maneira bastante curiosa pra quem lê o livro vai entender o que que rola aí. Então é um livro muito legal também com a história de um apostador e entender como é que funciona a mente de uma pessoa que ganha, não trocados, mas quantias essencialmente absurdas das casas de apostas. Então a história desse cara é uma história realmente muito legal. Quem sabe a gente vê ela até num filme aí num dia desses. Então Enemy Number One também disponível só em inglês, mas vale muito a leitura aí pra vocês. Então esses foram aí os cinco livros pra você ler e melhorar como apostador. Leituras aí bastante enriquecedoras, tenho certeza que você vai gostar demais. Algumas infelizmente estão disponíveis só em inglês, mas a gente carece realmente de bons conteúdos aqui no Brasil, de teorias mais aprofundadas no nosso idioma. Eu vou tentar trazer o máximo que eu puder aqui. Tenho projetos de livros, mas como eu falei, infelizmente as pessoas não valorizam tanto assim o conteúdo escrito. Depois as pessoas querem as coisas mais mastigadas, mais as formas, mais as coisas do que eventualmente o conhecimento, que é algo que ninguém vai tirar de você. Então se você tá pensando em investir em conhecimento, escolha uma desses cinco aí que realmente vão valer demais. Mas participe da promoção pra adquirir os meus três livros, que vai só até o dia 31. E é um material que com certeza vai te agregar bastante. Se ficou faltando algum livro que você, porventura, tenha lido sobre apostas também, comente aqui, tem vários outros conteúdos que a gente pode mencionar. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço pra todo mundo e boas apostas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho